Olá, meu nome é Arturo e sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje estamos aqui com mais um episódio da Cidade de Geladinho. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Marca o sininho aí, pelo amor de Deus, pra você receber as notificações, porque tem gente que marca e ainda assim não recebe. Então, imagina se você aqui não marca aí que não vai receber mesmo, né? Me siga também nas redes sociais, os links estão na descrição. Geralmente eu posto algum spoiler de alguma coisa que vai rolar lá, enfim, de algum episódio que eu tô gravando e etc. Principalmente no Insta, beleza? E uma coisa muito importante, verifica se você ainda tá inscrito no canal, porque o YouTube tá com essa mania de desinscrever a galera. Então, fica um desafio aí pra você. Eu duvido que você que tá assistindo, pelo menos uma pessoa que antes estava inscrito no canal, agora não está mais. Então, dá uma olhadinha, eu duvido que pelo menos uma pessoa. Se você tava inscrito e não tá, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, vamos lá, gente. É o seguinte, olha só. Tivemos um pequeno incêndio logo no centro aqui da cidade. Isso é um problema, hein? Vixe, incendiou tudo aqui o negócio, velho. E se for ver, é um belo de um incêndio, né? Que queimou boa parte aqui da cidade, o negócio. Olha, complicado isso aqui. O que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Não faço a menor ideia. E, assim, uma das coisas que eu pensei é em ligar isso aqui logo de uma vez aqui, ó. A continuação dessa via aqui, tá vendo? Passando aqui por trás da universidade, beirando aqui, ó, a estrada... A parada do trem aqui, que eu esqueci o nome, fugiu o nome agora. Passando aqui por trás. E aí, essa avenida aqui, ó, dando continuidade também. Talvez eu faça uma mini rotatória aqui. Vou perder um pouco desses comércios, eu acho, né? Então, eu faço uma pequena rotatória aqui e vou seguir reto aqui até lá no fim. Talvez isso aqui facilite um pouco, sei lá, por algum motivo aqui o trânsito possa diminuir pro lado de cá, beleza? E antes de qualquer coisa nesse vídeo, eu até peguei aqui o celular pra dar uma olhada, ó. Eu queria agradecer dois inscritos que deram... Que postaram um link no comentário da Estátua da Liberdade do seguinte. O primeiro é o Rony George Jr. Ele passou um link de uma espécie de mod, digamos assim, em que contém os serviços. Os principais serviços na cidade, só que em um bloco pequeno. E aí vai facilitar na hora lá de colocar na nossa ilha, né, com a Estátua da Liberdade. Eu ainda cheguei a comentar naquele vídeo que tinha, né, os serviços, que tinha a delegacia de polícia, só que tinha um bloco menor e tudo mais. Só que eu nem cheguei a pesquisar, mas a galera é muito rápida e já deixou nos comentários. E o segundo inscrito que eu queria, na verdade, agradecer é o Jackson ou Jackson, não sei, desculpa se eu tô pronunciando errado. O Jackson ou Jackson Felipe. Ele também deixou um outro link que possui todas as construções em um bloco de um por um. Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, ó, em serviços de saúde, por exemplo. Olha aqui no final, que bacana. Ele me dá um bloquinho de serviço aqui de saúde, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, peraí. E o melhor de tudo, olha isso, não gasta nada de nada, custo zero e poluição sonora e poluição é zero. Pra que a gente possa colocar lá na nossa ilha, tá vendo? Olha aqui que bonitinho. Eu posso pôr esse bloco aqui e aí decorar em volta dele com alguma coisa. Como a gente ia ter problemas com lixo, também adicionei aqui o bloquinho pro lixo. Olha só, garbage. Olha que interessante, cara. É muito legal, como se fosse um cemitério, se vocês forem ver aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ele dá 48 mil de produção e 12 de consumo de energia. E 27 caminhões de lixo. Ele é como se fosse a incineradora, na verdade, tá vendo? É uma incineradora mini, sacou? O que é excelente, cara. Então eu posso pôr aqui e isso vai resolver o nosso problema. E o melhor, olha a poluição. Não tem nenhuma poluição. Então eu posso colocar num cantinho aqui, esconder com paredes aqui e tudo mais, com alguns assets do jogo. E fica show de bola. Uma su... Muita gente também me sugeriu coisa que realmente, velho, foi uma ótima ideia. Eu fazer o serviço do lixo com túnel. Eu pego uma rua, passo por baixo da água essa rua aqui, né? E aí eu coloco aqui a rua vindo por algum cantinho aqui. Também seria uma ideia muito boa. Mas, como agora tem esses blocos, eu vou usar os blocos. Porque, pra não ter a... Pra não ficar nenhuma rua do nada surgindo aqui, entendeu? Outra inscrita que também deu uma sugestão bem bacana, que foi a Luana Souza. Ela comentou o seguinte. Pra eu fazer isso, o passe... Tipo um passeio com as balsas, fazendo com que o percurso dê a volta na ilha. Entendeu? Também é uma opção bem bacana. É... Eu fiz assim, na verdade, no início. Como uma opção mais rápida, na verdade. Entendeu? Só de ida e volta aqui pro percurso ficar o mais curto e mais rápido e simples possível. Então, primeiramente, vamos já começar aqui resolvendo o problema por aqui. Eu vou deixar o jogo rolando na velocidade máxima, porque... Sim, eu acho que eu não vou ter nenhum problema por enquanto, né? Aqui, na verdade... Deixa eu ler aqui rapidinho. Poucos compradores para os produtos. Ou seja, eu preciso de mais áreas comerciais aqui em volta. Isso eu já até sei. Quer ver? Criei mais áreas comerciais. Ok. Tá. Tanto que ele tá... Ó, tanto que a demanda aqui por comércio realmente tá um pouco alta, né? E eu não tenho nenhum comércio aqui. Apesar de ser uma vinilha principal, ó. Eu deixei árvores aqui nos cantos, tá vendo? Pra decorar. Ao invés de colocar comércios. Eu tenho um pouquinho de comércio aqui, na verdade. Que eu nem sei porquê. Mas, de fato, nessa avenida em si, ó. Não tem muito comércio. Eu tô tendo problemas e avisos aqui também por conta disso. Hum... Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu acho que aqui não vai ter muita opção. O que eu vou fazer? Eu vou remover essas árvores, então. Pra poder colocar tudo comércio aqui, tá? Como pegou fogo aqui também, né? A gente já resolve esse probleminha aqui, ó. Só vou tirar a árvore até aqui. E aí eu vou zanear aqui como baixa densidade. Eu não sei se isso aqui já vai resolver o problema. Ah, o problema daqui, ó. É que o zoneamento tá voltado pra essa rua. E não pra avenida principal. O zoneamento da rua principal, da avenida principal, na verdade, ó. Tá só esse risquinho aqui e esse aqui, tá vendo? Aqui tá beleza. Mas aqui também, ó. Só um risquinho. Então seriam comércios aqui de um quadradinho só. Vai, vai ficar bonitinho. Vai, deixa assim mesmo. Poderia mexer aqui, na verdade, não. Prontinho. Zoneei tudo aqui então, gente. Ó, ficou dessa maneira, tá vendo? Não coloquei comércio voltado pra essas casas aqui, não. Somente mesmo na avenida principal. Vamos dar play no jogo pra ver tudo aqui crescendo logo. Então, o mais rápido possível. E olha só como a demanda já caiu bastante, tá vendo? Apesar que agora a de indústria, né, tá pedindo. E eu nem sei onde que eu vou colocar a indústria aqui. Lógico que também pode ser escritório, né? Não precisa ser necessariamente indústria. O escritório também é muito bom. Ajuda bastante. Só que o problema dos escritórios é que eles requerem um nível de estudo um pouquinho mais alto. Então tem que ficar aí de olho na educação na hora de criar zonas de escritório, tá? Ó, aqui eu vou até dar uma olhada, faz tempo que eu não entro pra ver. Capacidade. 88% dos habitantes nossos já estão graduados aqui no ensino fundamental. No ensino médio, 70%. E, ó, tá quase na medida aqui da capacidade. Universidade. Tá ótimo, né? Nós temos duas universidades aqui, né? Dois campos universitários. E eu acho que tá mais que bom. Biblioteca só. É que eu não coloquei muitas, né? Na verdade, ó, tem uma, duas ali e três bibliotecas. Não coloquei a quatro. Tem uma biblioteca aqui no Distrito Novo, sim. Tá bom. Esse aqui é o nosso distrito turístico, né? Pra quem não conhece. Será que eu coloco mais uma biblioteca aqui? Acho que eu podia pôr, né? Não custa nada eu colocar mais uma biblioteca pública. Só preciso achar um lugar bacana aqui. O problema é que qualquer local que eu for pôr vai destruir casa aqui. Só se eu colocar no fim aqui não vai fazer muito sentido. Porque olha aqui o raio que ela pega, tá vendo? Seria interessante se ela ficasse mais aqui pro meio. Mas aí eu vou perder, galera. Eu não quero, velho. Eu tinha que ter posto antes de começar a crescer, na verdade, né? Foi um erro cometido. Então, como foi um erro meu, eu vou pôr pra cá, tá bom? Pra não ter que destruir nada e não perder nada. Eu vou pôr aqui, ó. Fechou? Vai ajudar em alguma coisa? Vai. Não muito, como eu gostaria, mas já é alguma coisa, tá vendo? Essa biblioteca aqui também não tá num lugar muito bom, ó. Ela não tá pegando nada de residência, tá vendo? Pegando só essa galera de cá. Seria bom se a biblioteca fosse pra cá. Mas aí também vai ter que destruir. Deixa pra lá. Deixa eu dar uma olhadinha só como é que tá aqui a nossa... Ó, velho. Atratividade 70... Ah, tava 72, agora tá 71%. Mas tá bom. O bônus, ó. 32% dos alunos. Show de bola. Cara, tá bem alto aqui a atratividade da cidade, ó. Tá bem bacana, tá vendo? Vários pontos turísticos aqui. E aqui também ficou o ponto turístico, né? Show de bola. Ó, problemas com o lixo ali. Depois eu vou colocar os bloquinhos aqui que os inscritos sugeriram lá, tá bom? Vários corpos aqui. Agora dando pra serem levados, mas já estão sendo resolvidos. Então bora aqui parar de falar e ir pra ação, né? Que é o que interessa. Vou pausar o jogo pra isso, porque eu vou destruir aqui. Vou fazer uma reforminha. Então eu gosto de... Prontinho, gente. Terminei aqui a rotatória então. Ó, fiz uma rotatória de seis faixas aqui. Ah, na verdade ela tá com mão dupla, né? Só deixa eu colocar pelo menos sentido único aqui pra não ficar aquela rotatória esquisita que eu fiz lá no distrito turístico. Então prontinho. Ficou bonitinho aqui. O bom, ó, é que eu fiquei um espaço aqui pra eu continuar esse bairro aqui, dependendo, né? Aqui eu posso até fazer uma mini avenida aqui. Sei lá, continuando, ó. E vai ficar bem bacana. Achei que ficou legal aqui. Aí aqui eu fiz esse meio que S, tá vendo? Pra poder ligar lá direto na indústria, naquela rotatória lá no fim. Não sei se vocês lembram dessa rotatória aqui. E aí mais ou menos aqui a gente encaixa a continuação daquela parada por aqui, ó. O que eu pensei sinceramente é em usar essa intersecção aqui, tá vendo? Que eu achei bem bacana e muito eficiente, cara. O trânsito nela aqui funciona muito bem. Igual eu mostrei no vídeo passado, né? Cadê, ó? Tá vermelho? Tá vermelho. Mas, ó, não tem congestionamento. O fluxo aqui flui muito legal, tá vendo? Claro que assim, eu tive que configurar algumas coisas nela, mas eu acho que ela vai funcionar bem bacana lá. É que eu não sei também o fluxo de veículos aqui, né? Como que vai ser. Então, inicialmente, ó, na verdade eu já até liguei aqui. E como o jogo tá rolando, eu não tô olhando pra ver se tá sendo útil, né? Mas aparentemente tá sim. Pros caminhões em si, não, ó. Todos eles estão usando pra retornar mesmo. Mas tá ótimo. Agora eu vou ligar essas duas aqui. Aí eu vou ligar de uma maneira meio estranha. Vocês não liguem. Mas é só pra fazer o trem funcionar aqui, tá bom? Eu vou manter esse retorno aqui pros caminhões que quiserem retornar. Mas eu vou dar continuidade usando aqui, ó. Eu vou usar a barreira de som também. Não vai ter jeito. Primeiro, peraí. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Prontinho, gente. Terminei aqui então, ó. Já, eu já cortei de uma vez já toda a construção. Porque essa parte é meio desnecessária, né? Então, já fiz a rotatória aqui embaixo também. Liguei aqui da maneira mais nada a ver possível. Provavelmente não vai dar certo. Provavelmente, mas não tem problema nenhum. É por enquanto. Às vezes o trânsito aqui nem vai ser tão alto assim, tá bom? Depois que eu ver que o fluxo de veículos aqui tá bem alto, aí eu coloco aquela lá. Essa daqui, né? Que é pra duas e duas, duas e duas aqui separadamente. Belezinha? Por enquanto vai ficar assim. Vamos dar pra ele então pra ver aqui o funcionamento disso. Tive que passar por baixo a linha de trem aqui, né? Aí ela só volta a aparecer aqui. E tá belezinha. Vamos ver se a galera vai usar isso aqui, né? Se os caminhões vão usar. Aparentemente ainda não. Vamos ver se vai ser útil pra alguma coisa. Por exemplo, esses veículos aqui estão indo fazer o quê? Exportando mercadorias, né? Ele tá vindo daqui, ó. De cima. E tá aqui embaixo, tá vendo? Então tá saindo daqui pra cá. Por qual razão ele tá vindo por aqui? Não faço ideia. Ah, porque acho que ele vai lá, né? Provavelmente. É isso. Indo ao trabalho. Trabalhar na planta petroquímica. Lá em cima. Então, ó. Ótimo. Muitos moradores vão usar isso aqui pra trabalho. Então, provavelmente eu descongestione um pouco aqui aquela via ali em cima. Tá vendo? Vai ser bom uma via alternativa pra isso. Aqui é que eu não sei qual vai ser a utilidade por enquanto. Ó, por exemplo. Eu já tenho aqui um caminhão. Deixa eu ver. Proprietário. Retornando à base. Hum. Então ele tá usando aqui pra retornar pra cá. Não sei se tem tanto sentido assim esse caminho que ele tá fazendo. Mas às vezes, né? Ou às vezes ele só foi pra ali porque eu mexi mesmo. E aí ele já estava ali. Ó, outro aqui que tá, o quê? Exportando mercadorias também. Lembrando que tem um retorno aqui, tá? Então eles podem usar aqui ainda pra retornar e fazer alguma outra opção. Com esse retorno, a galera que tá vindo desse sentido, ó. Consegue retornar e entrar igual esse carro tá fazendo aqui, ó. Pra cá, pra poder vir por aqui ao invés de vir aqui por trás. Entendeu? Porque o caminho é bem maior, inclusive, né? Então tá, reforminha é feita aqui. Tá tranquilo. Agora, o que eu vou fazer é adicionar o serviço lá do lixo. Vamos ver como que eu vou fazer aqui pra adicionar. Ah, porque eu quero também enfeitar pra ficar um negócio bonitinho, né? Eu acho que eu vou adicionar aqui, ó. Nesse cantinho, tá vendo? Vou só adicionar o bloco do lixo aqui. Vamos ver se ele me disponibiliza os caminhões de lixo. Aí, ó. Agora sim, perfeito. Ah, eu preciso ver também as permissões aqui das vias. Deixa eu ver que o Traffic Manager aqui, aparentemente, tá tudo liberado, né? Todos os tipos de veículos estão liberados aqui. Então, não tem problema. Eles vão conseguir andar aqui por todo o local. O único problema só aqui é o limite de velocidade, né? Que é muito baixo. E também, como tem pedestres andando aqui, eles acabam andando um pouquinho mais devagar, ó. Tá coletando o lixo aqui, então. Show de bola. Eu vou precisar de um lugar pra eles descartarem... Ah, não. Como é incinerador, eu não preciso, né? Na verdade. É verdade. Nossa, sucesso. Vamos decorar isso aqui, então. Deixa eu vir aqui em paisagismos e tudo mais. Aqui eu tenho algumas coisinhas, ó. Por exemplo, eu tenho esse murinho aqui de tijolos que eu posso usar pra colocar aqui em volta. Deixa eu só desligar o grid, porque senão ele vai me atrapalhar. Eu vou fazer bem pertinho. Olha só que da hora que fica, ó. Show de bola, hein? Olha que bonitinho que ficou o bloco escondido aqui. Lógico que eu poderia também soterrar ele um pouco mais, enfim. Mas não vou fazer isso, não. O que mais? Deixa eu ver que outras opções eu tenho aqui. Ó, eu achei essa cobertura. Parece que é uma opção pra colocar aqui. Vamos ver, eu vou colocar aqui por cima. Só vou girar ela aqui. Não sei se tá vendo. É, aqui tá meio alto, claro. A ideia é que eu abaixar isso aqui, né? Não, não deu muito certo, não. Vou achar outra coisa aqui, peraí. Seguinte, não achei nenhum bloquinho, nada pra tampar a parte de cima aqui. Eu não tenho. Enfim, fiquei com preguiça de ficar procurando muito tempo. Então, só coloquei aqui uma árvore meio por cima do bloco, tá? Só pra disfarçar também, gente. Não precisa também de muito perfeccionismo, não. Não coloquei nem porto, tá vendo? Eles atravessam um muro ali mesmo. Mas, enfim. Só pra esconder um pouco o detalhe, tá bom? Agora, criminalidade, né? O problema é que a criminalidade, ela está sendo coberta. Tá vendo aqui, ó? O helicóptero tá vindo. Então, eu não vou adicionar mais nenhum bloco. Somente o de lixo mesmo, fechou? Aquela parte que eu havia, ó, demolido, que tinha até incendiado pra cá, né? Já cresceu bastante, tá vendo? Com comércios aqui, ó. Então, tudo aqui agora é comércio nessa avenida principal. E ainda tem mais comércios crescendo ainda pra cá, velho. E ainda assim, olha a demanda por comércio. Tá bem alta. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar esse bairro de cá, ó. Vamos tentar preencher mais esse espaço aqui dessa ilha. Pra gente aumentar o movimento e até colocar mais partes turísticas pra cá. Deixa eu só ver agora o layout, mais ou menos, que eu vou criar aqui. Eu não sei se eu faço uma avenida por toda aqui, o litoral, entre aspas, né? Porque se eu continuar essa avenida, eu vou criar outra intersecção aqui. Ou se eu simplesmente só faço aqui, ó, a continuação do círculo, tá vendo? É só preciso ver como é que eu vou fazer com relação ao bondinho que tá aqui. Bom, por enquanto, gente, eu vou fazer a avenida dessa maneira, ó. Tá vendo? Eu liguei ela aqui no finalzinho e eu fiz outro tipo, tá vendo? Eu fiz a mão dupla e eu não fiz aqui da ponta, pra não criar uma bagunça aqui e tudo mais. Eu fiz aqui do lado, como se fosse a continuação, né, ó, dessa daqui, tá vendo? Então cruza e aí vai pela marginal. Aqui eu vou preencher a partir daqui, ó, com uma rua em linha reta somente. Então vai ficar uma rua sem saída aqui. Não sei, talvez até caiba duas aqui. Deixa eu testar aqui, vamos ver. É, cabe mais ou menos duas. Cabe algumas aqui, assim, ó, como se fosse umas... Como se fossem vielas, tá vendo? Vai ficar legal também. É, acho que vai ser só isso aqui. Então eu vou por umas casas aqui. Pra cá, infelizmente, eu vou ter que destruir também pra poder dar continuidade nessa rua aqui, ó. Eu só não sei ainda o layout que eu vou fazer aqui, se eu continuo fazendo o círculo, sabe? É, não vai dar pra fazer o círculo em tudo, porque, por exemplo, aqui já tem algumas construções, né, que eu não consigo destruir. Essa aqui eu consigo, ó, então eu vou fazer dessa aqui pra cá, tá vendo? Vai ser uma parada... Nossa, bem que ficou esquisito, peraí. Prontinho, gente, terminei agora o layout, então, pra vocês. Olha só como ficou. Eu achei que ficou bem bacana. Eu vou ser olhando de longe, isso aqui parece a cabeça de um hominho. O corpo e os bracinhos dele, assim, ó. Que bonito, cheio. Então vamos poder zonear. Aqui eu vou poder colocar comércio, ó, tudo aqui, pá, pá, pá. Aí aqui atrás vai ser tudo residência, fechou? Como eu não tô com a demanda muito alta de residência, eu tô pensando o que eu vou fazer aqui ainda. Eu vou até pôr, na verdade, vai. Vamos pôr aqui alta densidade? Não sei se isso aqui vai dar muito certo, não. Mas eu já quero ver as casas crescendo aqui logo. Depois eu tenho que colocar, inclusive, as políticas aqui, né? Com o bairrozinho mais ok. Aqui ficou um pouquinho mais bagunçado, mas ficou legal. Certo, agora aqui eu não sei se eu coloco escritório ou comércio. Essa aqui é a minha dúvida. Escritório tem bastante pra cá, tá vendo? Não sei se tem necessidade aqui de ter mais escritórios. Vou pôr comércio. Vai ser tudo comércio aqui. Aqui pode ser escritório, ó. Posso pôr um pouquinho de escritório nesses cantos e nessa parte aqui, ó. Só pra continuar o que é a avenida ali, tá vendo? Aqui pode ter algum prédio? Pode, mas eu não vou pôr. Eu vou deixar aberto assim. Aqui vão ter mais residências ou prédios, no caso, né? Prontinho, tudo zoneado, ó. Pra vocês verem como ficou, escritórios aqui, como eu falei. Aqui eu coloquei comércio de baixa densidade, tá? Só um pouco aqui em cada ponta, só pra variar um pouquinho no tipo de comércio, né? Escritório aqui eu já coloquei as casas, ó, de alta densidade também. Talvez ficasse legal casas de baixa aqui, mas não. Quis pôr prédios aqui de alta densidade pra ter prédios. Eu tô notando aqui agora, gente, muitos cadáveres aguardando pra serem levados. Acho que a gente tá naquela época em que vários idosos morrem, né, da nossa cidade. E aí a gente começa a perder habitante. Mas ainda assim, ó, 113 mil. Tá bacana com o jogo pausado a maioria, a maior parte do tempo. Deixa eu ver como é que tá o serviço funerário aqui nessa parte. Meu Deus, só tem um ali. Cemitério. Não tem nenhum cemitério aqui nessa parte, ó. Que beleza, hein? Talvez fosse legal aqui eu pôr então algum cemitério pra cá, ó. Talvez aqui assim. Ó, aqui fica legal, cabe certinho. É, eu vou pôr esse cemitério aqui, vai ser bom. Tá meio longe daqui, mas pega. E aí eu vou pôr mais uma... Mais um crematório por aqui assim, ó. Prontinho, bora dar play então pra ver se vão... Se esses avisos vão sumir. E também pra ver aqui se vai começar a crescer a parada aqui logo, né? Nossa, mas tem muita gente aqui, velho. Morrendo agora ao mesmo tempo. Ó, aqui já começou a crescer. Belezinha, eu acho que vai ficar legal esse bairro, hein? Enquanto ainda não crescem muitas casas aqui, já deixa eu aproveitar pra pôr escola, né? Porque é sempre bom já colocar. Eu vou colocar aqui essa escola na avenida. O problema é que aqui é comércio, né? Eu vou tirar o comércio. Eu vou pôr aqui onde é o comércio de baixa, tá vendo? Ah, já tem uma escola de ensino médio ali. Não, é fundamental? É fundamental, então eu não vou não. Eu vou pôr de ensino médio. Eu vou pôr aqui mesmo, ó. Não dá nada, não. Prontinho, coloquei na avenida mesmo. Mesmo que eu perca um pouco de comércio aqui, tá? Olha só a demanda da indústria, como diminuiu, tá vendo? Por causa dos escritórios que eu pus aqui. Se for ver, foi até muito, né? Mas, tudo bem. Biblioteca. Aí, aqui seria uma hora boa também pra eu pôr uma biblioteca aqui no meio, ó. Ou voltada pra rotatória aqui. Deixa eu ver. Ó, vai pegar quase tudo, velho. Nossa, local excelente pra pôr. Antes que comece a crescer, entendeu? Porque depois que começa a crescer, já era e não tem como. Ah, uma coisa que tá faltando aqui, porque pra cá, ó, não tem nada turístico. Na verdade, a parte turística é mais essa ponta, né? Mas eu vou pôr esse portão aqui de Brandenburg aqui, ó, tá vendo? Pra ficar legal, ligar um caminho de pedestre aqui atrás, ó, tá vendo? Aí eu vou unir aqui o portão. Isso vai também ajudar a valorizar essa região. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma pracinha e tal. Não vou botar um campo de futebol ali, né? É, não, acho que tá bom por enquanto de coisa, ó. Ó, os escritórios crescem aqui na beirada, tá vendo? Bem grandes, fica bem bonito. E aqui tem os comércios. Eu esqueci só de pintar e especializar em turismo aqui, né? Preciso especializar. Então, já pintei tudo aqui. Agora aqui, ó, eu vou pegar especialização em turismo. E na parte dos escritórios, cluster de TI. Porque aí vão ficar uns escritórios bem grandes e bem bonitos, entendeu? Fica legal, ó. Eles vão acabar sendo demolidos e transformados por outros. Vão, mas vai ficar legal. Eu posso também colocar algumas outras políticas aqui também. Reciclagem. Parques e recriação não tem nem tanto. Aqui eu vou proibir o cigarro. Reciclar plásticos. Prefiro parques. E é isso por enquanto. Eu podia também definir já umas políticas pra toda cidade, né? Por exemplo, distribuição de detectores de fumaça. Aplicar pra toda cidade, entendeu? Qualquer distrito que eu crio, essa política também já vai automaticamente. Eu não destritei a cidade toda, mas pelo menos onde já tem como distrito, já vai a política junto. Bom, residencial nosso, demanda, foi lá pro brejo, né? Como eu falei, eu coloquei demais aqui, já sabendo disso. Comércio tá começando a subir de novo. E de escritório também. Mas aí, conforme vão crescendo os escritórios aqui... Subiu, na verdade, também porque demoliu pra atualizar, né? Mas eu acho que vai ficar legal. Aqui, ó, eu acho que cabe uma mini praça. Deixa eu ver aqui que eu consigo pôr aqui, ó. Pronto. É pequeno, mas já vai ajudar um pouquinho. E mais um ano de... Mais um ano acadêmico aqui finalizou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Prestigiados ainda, continuamos. Show de bola. Infelizmente, o ITG não teve nada de diferente. Na verdade, perdemos aí quase 50 alunos. Mas tá bom, né? Agora, deixa eu colocar lá mais os trabalhos acadêmicos. Porque o campus tá sempre, né? Produzindo alguma coisa. Vamos conceder mais uma bolsa aqui pra parte de literatura. E tá top. Ah, uma coisa. Eu cheguei a ativar... Ó, estamos até com prejuízo agora. Depois eu vejo isso aqui. Mas estamos com dinheiro ainda. Então, estamos tranquilos. Eu cheguei a ativar essa política aqui que gastava 36 mil, hein? Do nosso... Da nossa renda semanal. Pra ver se a gente começava a ganhar os jogos. Aparentemente... Deixa eu ver aqui. Ó, ganhamos o último jogo que teve. Não. Mentira. Ainda não teve mais nenhum jogo depois disso? Caraca, esse aqui perdeu todos, né, velho? Que lindo. A próxima partida é dia 27 do 2 de 2054. Ó, já já tá chegando. Cada vez aqui que enche a barrinha muda um dia. Então... É, vai demorar um pouquinho ainda. Mas tá próximo, tá próximo. Apesar do balanço tá negativo, eu vou tentar compensar conforme a minha cidade for crescendo aqui agora. Olha só, velho. Tem duas torres iguais aqui. As torres gêmeas. Que bonito. Ficou bem legal aqui, hein? Acho que eu não tenho isso mais em nenhum lugar aqui. Não. Eu tinha aqui, ó. Antes de fazer a avenida, eu tinha duas delas aqui. Mas aí eu destruí. Bom, eu acho que por enquanto é isso, né? Evoluímos um pouco aqui a parte. Fiz aqui a parte de baixo. Só atualizei. Vai ser um vídeo, acho que talvez um pouco mais curto. Deixa eu dar uma olhada na atratividade turística da cidade. Muito bom, cresceu mais um pouco. Isso com certeza vai ajudar. Aqui temos vários hotéis aqui, que também vão ajudar bastante. Deixa eu ver aqui a atratividade da cidade. Olha só que interessante, cara. Que fica bem legal, né? Aqui tem várias reclamações de poluição sonora. Mas não tem jeito, cara. Vai poluir mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Porque eu não tenho jeito. Aqui eu tenho uma casa de ópera, né? Não tem como. Não, o centro de exposições, a casa de ópera é essa daqui, né? Isso. Então vai acabar tendo um pouco de poluição sonora mesmo. Eu não tenho como, velho, corrigir esse problema aqui. Não tem jeito. E é aquilo, né? Estamos tendo uma epidemia na cidade. Vocês não precisam se preocupar. E também depois tentar controlar o balanço aqui, né? Como a gente depende mais da indústria na cidade de geladinho. Se a indústria não tá indo bem, a nossa renda semanal também fica ruim. Mas até que a gente tá produzindo bastante. Ó, 53 mil. Tava 60 e poucos agora, né? Mas conforme a cidade cresce, isso também vai melhorando. Fechou? Ah, e uma coisa que eu não tô vendo. Depois que eu coloquei os correios, eu não vi como é que tá o atendimento pela cidade, né? Ó, é. Ainda tá ruimzinho, hein? Preciso colocar mais algumas agências aqui em alguns locais pra melhorar isso. A gente só tem um centro aqui, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. É, eu só tenho esse centro aqui. Essa é a instalação de triagem. E tá quase no limite de coisas não organizadas, tá vendo? E a triagem, ó, tá bem pequena. De 500 mil tá 6 mil. Mas tá indo legal. Ele tá pegando ainda toda a cidade aqui. As agências, ó, estão trabalhando aqui também no máximo possível, cara. Muito bom. Então eu preciso realmente colocar mais. Tem alguns locais aqui que estão bem ruinzinhos, ó. Aqui, tá vendo? Apesar de ter um correio aqui na universidade, isso aqui fica vermelho porque eu corri e não passo aqui, né? Normal. Não sei se é um bug, se faz algum sentido isso, mas enfim. Eu preciso colocar um correio aqui na parte da indústria também, é bom. Seria legal colocar outra instalação de triagem aqui, talvez, né? Porque eu já tô vendo que no futuro eu vou ligar isso aqui nessa rodovia aqui, tá vendo? Quando eu comprar essa área. Então talvez seja interessante mesmo por aqui, até quando eu fazer mais uma parte industrial, talvez, eu colocar outra instalação. Então, ó, conforme os carros vão passando, as ruas vão passando, vai ficando azul. Mas você tá vendo que não tá dando conta, né? Tem bastante... A demanda tá bem alta aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que eu posso colocar que não vai demolir muita coisa. Por que eu coloco mais uma? Porque já tem uma agência aqui nesse canto. Bom, mas seria por que não colocar mais uma agência aqui, né? Nessa esquina de cá e aqui. Vou colocar mais duas. Pronto. Prontinho. Adicionei mais algumas agências aqui, então, espalhadas, ó. Coloquei, acho que mais umas oito espalhadas, mais ou menos, tá? Aqui eu coloquei mais duas, igual eu mostrei pra vocês. Outra aqui em cima. Nessa parte aqui eu coloquei mais duas. Aqui eu coloquei mais uma ali em cima, naquele cantinho. Coloquei uma agência bem aqui no cantinho, ó, tá vendo? Dessa parte da indústria aqui. E vamos ver se vai resolver, né? Se vai ajudar a diminuir um pouco. Aqui eu coloquei uma de cá e uma de cá. Porque aqui tinha muita coisa vermelha, ó. Vamos ver se resolve, ó. Tá começando a ficar tudo bastante azul, tá vendo? A ideia é que a cidade toda seja muito bem atendida. Mas por enquanto é isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que se vocês curtiram, por favor, deixem o like aqui embaixo. Com relação ao último vídeo, teve um bugzinho no áudio e ele ficou um pouco cortando. Ficou correta e aí acabou ficando picotado um pouquinho o áudio. Nesse aqui eu espero que tenha ficado tudo ok e que o áudio esteja bom. Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Falou.